E aí, galerinha! Seja bem-vindo ao canal GIM todo dia! Meu nome é Wanderlei Bonifácio e hoje eu vou mostrar aqui pra você o resultado do nosso educacional ao vivo que nós tivemos hoje, tá? Lembrando, as operações que nós colocamos aqui são as operações que nós fazemos dentro do educacional que ele varia ali entre das 8h45 que a gente inicia ali, né? Então o pregão das 9h até o meio-dia. A maioria das vezes a gente sempre fica um pouco mais, meio-dia e meio, uma hora da tarde, 1h30, depende. Se a galera, por exemplo, tá precisando de um apoio, alguma coisa, se a gente não tiver com compromisso a gente sempre fica um pouco mais, sempre tem um over dele, uma entrega a mais aí pra galera, tá? Mas vamos lá, vamos às informações aqui, ó. Então nós tivemos aqui 1150 pontos de oportunidade. Hoje foi um dia bem complicado, embora deu pra bater meta, assim, de uma forma bem tranquila dentro do horário da sala ao vivo. Fora da sala ao vivo deu inúmeras outras oportunidades, tá? Mas tivemos 1150 pontos de oportunidade, tá? O que é 1150 pontos de oportunidade? São as entradas que pagaram. São as entradas que a gente poderia ter pego e ter colocado o dinheiro no bolso, tá? São as entradas que nós colocamos dentro da educacional e as entradas que deu dentro do operacional, fora do horário do educacional. Tivemos 435 pontos de stop no índice. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no índice aqui, ó. Então vamos olhar aqui, por exemplo, ó. Nós tivemos aqui várias entradas, aqui, ó. Tivemos 1, 2, 3 stops aqui no índice. Stops que a gente conseguiu aí fazer a estratégia que a gente utiliza de recuperação do stop, tá? Então várias oportunidades aqui que foram muito top pra gente durante o nosso dia, tá bom? E vamos dar uma olhadinha aqui novamente no resultado. Olha aqui o mini dólar. Nós tivemos 30 pontos de oportunidade, cara, foi um dos dias que menos tivemos oportunidade em pontuação no dólar, tá? Geralmente o dólar dá uma pontuação muito maior, às vezes 50% a mais do que isso aqui, no mínimo, todos os dias, né? Nós tivemos 30 pontos de oportunidade e 16 pontos e meio de loss. Quais são esses loss? Onde que aconteceu esse loss? Então vamos dar uma olhadinha aqui na tela do dólar. A telinha do dólar aqui nós tivemos aqui, ó, 1, 2, 3 loss, o resto, tudo gain. Cara, o operacional ele é fantástico, uma capacidade de recuperação muito grande. Ah, e o pessoal pediu pra eu começar a colocar nos vídeos também. Eu tô fazendo um desafio, né? E, por exemplo, aqui no índice nós fizemos aqui, ó, 505,50, né, ó. Vou mostrar aqui que é conta simulada, né, ó, que não tem nada. Conta real, tá? Clicando na tela aqui, você sabe que hoje em dia é tudo fake, aí o pessoal faz edição de um monte de coisa, né? E aí, ó, eu tô com uma planilha aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então eu comecei aqui no dia 2 do 1, né, 1.205, 1.262,50, 1.545, 370, 1.502, 1.906 e hoje 1.506,50. E ele vai me dando aqui, ó, quanto que falta, por exemplo, ó, pra eu bater a meta aqui, ó, eu estipulei uma meta, isso aqui é meu. Não quer dizer que todo mundo tem que seguir, tá? É um desafio que eu me propus a fazer pra mostrar pras pessoas que é possível. Mesmo você sendo um pouco mais agressivo, buscando mais do que 1%, buscando às vezes 2, 3% que é o que eu tenho buscado, eu tenho feito até mais, tá? É óbvio que o iniciante, a pessoa que tá começando agora, não vai conseguir ter esse resultado. Você vai ter que começar pequeno, pensando grande, né, você não precisa de muito pra ser lucrativo, começa devagarzinho, tá? Mas isso aqui é pra mostrar o potencial de quando você tem, quando você tem resiliência, quando você tem paciência, quando você dá tempo ao tempo, a consistência, ela vem. Não do jeito que os falsos gurus falam aí, que em 3, 4 meses você vai ter ganhos médios de 1.500, 2.000, 5 milhões por dia. Cara, essas coisas não existem, gente. Para de cair nesse conto aí da Ferrari, da Lamborghini, da viagem pra Dubai, da mansão de 10, 20, 30 milhões, isso não existe. Se não, ninguém faz isso com day trade, tá? As pessoas podem até ganhar muito, milhões com day trade, mas pra fazer esse nível aí vai ter que vender ilusão, tá bom? Então para de cair nisso aí. Então aqui tá o projeto, tá? As operações que nós fizemos aí, os resultados. E eu vou começar a colocar agora junto no resultado do fim do dia, pra vocês acompanhando a evolução patrimonial aí. Tá bom? Tamo junto. Deus é bom o tempo todo. Ó, se você não assistiu o vídeo anterior, vai lá ver qual é a nossa análise pra amanhã, o que a gente acredita que pode acontecer. E vamos juntos, vamos em frente fazer 2024 diferente. Deus é bom o tempo todo. Confia nele, hein? Obrigada. Agora eu vou aqui.